Nos Estados Unidos, um navio cargueiro derrubou uma ponte na cidade de Baltimore. Equipes de resgate procuram por sete pessoas que caíram no rio. Duas foram resgatadas. O acidente aconteceu de madrugada. O navio dinamarquês, operado por uma empresa de Singapura, atingiu a ponte de três quilômetros de extensão que atravessa o porto de Baltimore e é essencial para o transporte na região. O governador do estado de Maryland decretou o estado de emergência. A decisão vai permitir a mobilização de recursos e de profissionais para lidarem com a crise. O resgate das vítimas é de risco, inclusive para os mergulhadores. A temperatura da água é de um grau negativo. Eles conseguem permanecer submersos entre 30 minutos e uma hora no máximo. O número de desaparecidos pode aumentar. As equipes de salvamento avistaram carros submersos. Eles estão usando sonar, drones e tecnologias que permitem enxergar em profundidade.